E aí Mais um exclusivo aí, Miguel Mais um do Cedezão Rony Cargas 2019 Então aí, pra galera gostinha, um alto e bom som Segundo a galera do SP E o Zóio de Gata, por aí, Unidade 014 Morador da quarta parte, amigão Tayo Beiras, Minas Gerais é assim, então Segundo o Zóio de Gata 015 é o Cleitinho Cleitinho de menor, hein É, o homem que só fala quando tá chipado, é nada Se tiver de cara, nunca mais fala com o povo, vai vendo 016 é o cunhadinho aí, hein Cunhadinho, pressão, amigão É, o homem das indóidas tá aí, hein Cedezão Rápido Loucura 2019, volume 2 Quem gosta do moído é o cunhadinho, vai vendo Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora, vai ficar sem Tamo aqui mais uma vez em Montemão, amigão Fazendo o Cedezão pra galera gostinha, um alto e bom som Eu não suporto a ideia de que nada vale Para, para, para E a Eliette, tá por aí? Cristal do Falamã, sem isso, Eliette E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu E aí, Nathalie, escutando muito mais o Rony Cargas, hein Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse linho não mata essa sede Sede que é demais Não vai saber o que fazer E o 017 Bom que representa o Bolsonaro na sede, hein 017, migão Segundo o Toto Flex Fazendo São Paulo-Recife, hein Com o seu Ford, hein Vai vendo Se tiver outro é rebude, migão E o Lobo Mal, tá por aí 018, hein É o Lobo Mal, migão Embanjando talento E com o seu Bob Amarelo Equipe caçamba Rony Cargas, então GRL Família, rapto loucura, hein Galera que acelera, migão Com gasolina de avião Filho Zé Luz Vem eu de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no céu Rio Zé Luz é nosso Segundo o Júnior Júnior Bala, hein Quem tem a senha aí, inimiga Arapiraca, assiste, hein O que fazer Toda frente bater E o silêncio traz